A Tua Força é Bruta, Satere Maué Emana a Tua Luta nos Campos do Senhor É pra beber, pra invocar, é pra sorrir e festejar E a Tijuca saudar o teu Guaraná Alô, unidos da Tijuca! Tô pintando aí! Tô chegando na área! Leda das terras ungidas por Deus Traduz a luta do bem contra o mal Filho da floresta encantada Personagem dando vida ao carnaval É tanto a riqueza pra se preservar É futuro de vida da mãe natureza Desperta cobiça, ciúme e paixão E a Tijuca energiza a multidão Bate o coração Chucalho na mão Retornarás a vida Pega o corpo no chão Pelo seu amor, pelo seu amor Pra defender, pra defender, pra resgatar O ciclo natural da vida Amada esconde segredos Caminho pra se refletir Meu presidente Fernando Horta Vem no deserto Vem no deserto, trazendo a total devastação O guaraná O guaraná, fruto sagrado Parece o olho de Deus no céu Corre nas veias da unidos da Tijuca Essa força que vem lá do meu morel Bateria pura Lenda da terra unida por Deus Lenda da terra unida por Deus É fonte de vida da mãe natureza Desperta cobiça, ciúme e paixão E a Tijuca energiza a multidão Mas bate Bate coração Chucalho na mão Retornarás a vida Pega o corpo no chão Levanta filho meu Diz a mãe sofrida Filhos imaculada Filhos imaculada Pelo seu amor Filhos imaculados Bate coração Bate coração Chucalho na mão Retornarás a vida Pega o corpo no chão Levanta filho meu Diz a mãe sofrida Filhos imaculados Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Pra defender Pra resgatar O ciclo natural da vida A mata esconde os segredos Caminhos pra se refletir É um tal de progresso Criando o deserto Trazendo a total devastação Gira minhas paradas Fruto sagrado Vai entre o olho de Deus no céu Jogue nas veias da unida da Tijuca Essa força que vem lá do meu coréu Um laraná Fruto sagrado Parece o olho de Deus no céu Corre nas veias da unida da Tijuca Essa força que vem lá do meu coréu Lenda das terras fugidas por Deus Nossa Senhora